E aí, galerinha, estamos de volta com mais um bloco de legislação de trânsito, tá? Nesse bloco, nós vamos tratar de dois pontos importantes, registro e licenciamento de veículo. Então, nesse bloco, a gente vai aprender como ocorre o registro e como ocorre o licenciamento desse registro, desse veículo, perdão. Tá certo? Tranquilo? Então, todo mundo preparado? Vamos lá, tá lá no artigo 120, registro de veículos. Todo veículo automotor elétrico articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. Veja, eu tenho um veículo automotor, um Celta, um caminhão, um HB20, uma caminhoneta, vai ser registrado. Eu tenho um veículo elétrico, vai ser registrado. Eu tenho um veículo articulado, vai ser registrado. Eu tenho um reboque, vai ser registrado sim. Emanuel, o reboque, vai ser registrado. A grande diferença é o seguinte. Para os anteriores, você vai cobrar IPVA, que é Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. Para o reboque ou semi-reboque, não vai ser cobrado o IPVA. Você vai registrá-lo, mas o reboque e o semi-reboque não vai incidir o IPVA. Outro ponto importante. Eu só posso registrar o meu veículo no município de domicílio ou residência do seu proprietário. Por que isso? Presta atenção em duas situações importantes. Eu tenho um veículo. Eu tenho um veículo. Aí, eu moro em Olinda. Eu tenho um veículo e moro em Olinda. Olinda, Pernambuco. Só que um primo meu, ele mora no Rio Grande do Norte. Precisamente, Natal. Aí, ele diz, porra, deixa, Emanuel. Aí, o IPVA é muito caro, Emanuel. IPVA é aqui. Aqui no Rio Grande do Norte, ó. É barato. Inclusive, veículos com mais de 10 anos, eles são isentos de IPVA. Interessante. Eu vou fazer o seguinte. Primo, eu vou botar teu endereço de lá e vou registrar meu veículo lá. Pessoal, isso é crime, viu? Isso se chama evasão de divisas. Isso é crime. Por que é crime? Porque o IPVA, que é o imposto desse meu veículo, deveria vir para onde? Para Pernambuco. E eu, ó, desviei para Rio Grande do Norte, para não pagar esse IPVA. Isso é crime. Crime de evasão de divisas. Então, não façam isso, que isso é crime. Outro ponto importante. Presta bastante atenção. Se eu registro meu veículo em Olinda, a placa vai sair o quê? Olinda, Pernambuco. Com a tajetazinha Olinda. Por que eu estou dizendo isso? Que eu vou me referir? Porque tem o seguinte. Às vezes o cara vende o carro, ou compra o carro usado, e o cara do carro era em Recife. Aí ele chega e diz, poxa, eu vou deixar assim mesmo. Aí fez o novo CRV, que é o certificado de registro veicular, trocou o nome, tirou o nome desse proprietário e botou o dele. Mas disse, eu vou deixar a placa. Do jeito que está. Aí veja. O CRV vai estar no município de Olinda, e a placa no município de Recife. Sabe o que vai acontecer, neguinho? Caneta. Caneta. É infração do poder. O CRV tem que bater com a placa. Então, muito cuidado em relação a isso. Então, vamos lá. Bem, então esse registro de veículos, ele é feito pelo chamado sistema renda. Que é o registro nacional de veículos autômitos. O sistema renda é a base, responsável em manter as informações de todos os veículos automotores cadastrados. Traga-se de um grande banco de dados que registra toda a vida do veículo. Então, foi roubar, foi furtado, foi mudança de transferência, existe uma alienação fiduciária, tudo está noelamento. desde o nascimento, quando o fabricante ou importador registra seus dados originais, passando pelo emplacamento, troca de propriedade, mudança de estado, mudança de característica até a sua morte. quando este sai de circulação. O Renavão possui arquitetura de bases distribuídas, composta de uma base nacional, que é o Detran, e dos bancos estaduais, os Detrans. Os Detrans são os responsáveis pelo envio e atualização das informações contidas na base nacional. Beleza, vamos lá. Parágrafo primeiro. Os órgãos executivos de trânsito, os órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais, e que é interessante, somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de qualquer um dos poderes com indicação expressa por pintura nas portas do nome, sigla ou logotipo do órgão de trânsito, cujo nome o veículo será registrado, exceto os veículos de representação e os previstos no artigo 116. Preste atenção. eu sou um órgão executivo de trânsito, órgão executivo de trânsito, perdão, eu sou um órgão da administração direta ou indireta da União e quero registrar, ou sou do Tribunal de Justiça, ou sou do Poder Executivo da Prefeitura, do Governo do Estado, e quero registrar aquele veículo como veículo oficial, que ele obredatoriamente o veículo oficial tem que ter a plaquinha branca e caracteres em preto. Esses veículos só vão ser registrados como veículos de propriedade dessa administração direta se tiver a identificação expressa. O código diz que é pintura. Hoje não se utiliza mais pintura, é aquela monta. Então você vê o carro oficial tem aquela monta que tira e coloca, porque geralmente esses carros não são alugados. Geralmente eles são alugados. Aí você coloca a montazinha lá, porque já não precisava de um carro fundado de triunfo. Antigamente era, apesar do código, colocar pintura, mas não precisava pintura não, você pode colocar a monta. Aí ele diz, exceto os casos previstos no arquivo 116. Um desses casos é o veículo que serve de investigação. O famoso segunda sessão. A famosa segunda sessão. Então, para aqueles veículos que fazem esse trabalho de investigação segunda sessão, eles não podem ter identificação. Claro, porque como é que eles podem fazer o trabalho de investigação com alugos? Secretaria de Justiça. Secretaria de Segurança Pública. Todo mundo pode. Então, por isso, que nesses veículos, nesses veículos, não precisa de identificação. Nos outros, sim. Também a gente vai ver que não precisa dessa identificação, na tela, no diretor, os veículos de uso bélico. Claro, porque o uso bélico, ele nem precisa de identificação e nem tão pouco que eles precisam ser registrados. porque o uso bélico, a ideia é o quê? Ficar em portão, só saírem e repetem. Mas, como eles saem, então, não precisam de identificação. veículos de uso bélico não precisam de identificação. Artigo 121. Registrado o veículo, você vai ser expedido o famoso CRB. Emanuel, não é CRB, nosso amigo aqui diretor também teve essa mesma oferta. Veja, na verdade, você tem isso, o CRB e o CLA. CRB, Certificado de Registro Veicular, CLA, Certificado de Licenciamento e Abraão. Aqui traz as informações do veículo. Nome do proprietário, características, modelo, chassi, o CLA, pessoal, o CLA, na verdade, é as taxas pagas que você pagou, seu veículo está licenciado, porque você pagou as taxas. então, para ficar uma coisa mais certinha, aí você encaixa os dois, para não trazer, para não ficar levando dois documentos, está certo? Então, você tem, aí você tem o CRLV, CFK de Registro e Licenciamento Veicular. Beleza? Tranquilo? Então, na verdade, são dois documentos em um. São dois documentos em um. Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Então, é isso aqui, o CRLV, isso aqui. Está vendo? CRLV. O que é que ele diz ali no artigo 123? O artigo 123 determina, o artigo 123 determina quais são os casos que devem ser obrigatórios à expedição do servente. Quais são os casos que existe uma obrigatoriedade da expedição do CRLV? Vamos lá. Primeiro, for transferida a propriedade. Todas as vezes que eu vender o meu veículo, eu tenho que fazer um novo CRLV. Tenho que pagar. Mudar, preste atenção aqui, o proprietário mudar o município de domicílio ou residência. aquilo que eu disse anteriormente, eu cumpri, veja, eu moro em Recife, por exemplo, vou para o Brasil. Eu tenho que tirar um novo CRLV. Consequentemente, eu tenho que mudar a tarjeta da placa. Mas veja, o que o dispositivo diz e que você tem que ter cuidado quando for fazer a prova é quando o proprietário mudar o município. Como assim, eu moro em Olinda, na rua X e me mudei para a rua Y, no mesmo município. Eu vou precisar tirar um novo CRLV? Não. Se daí eu só preciso fazer a comunicação do Detran da mudança de endereço. O que eu preciso de um novo CRLV é quando eu troco de município para município. Quando o meu endereço eu mudo no mesmo município, eu não preciso tirar um novo CRLV. for alterada qualquer característica do veículo. mudança característica e eu vou ter que ter um novo CRLV. mudança característica eu tenho meu veículo a gás. Eu vou botar gás. Mudança de característica eu tenho que fazer um ITV. Tá certo? agora. Por exemplo, quando é uma mudança de forma eu não preciso fazer o ITV. Eu só preciso tirar um novo CRLV. Só mudar a lenda. O carro é verde e agora branco. Eu não preciso fazer o ITV. E por último, quando houver mudança de categoria meu veículo era de passageiros era particular meu veículo era particular agora passa a ser de aluguel. então obviamente eu vou ter que tirar um novo CRLV. No caso de transferência de propriedade o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias a efetivação da expediência do CRLV é de 30 dias sendo que nos demais casos as providências devem ser imediadas. Então preste atenção. no caso de transferência de propriedade o que ele diz? Deverá ser o que? A transferência de propriedade o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias para o novo CRB é de que? 30 dias. Nos demais casos quais são os demais casos? Mudança de município for alterada a característica do veículo e houver mudança de categoria ele diz que deverão ser as providências deverão ser tomadas de imediato. Só que uma coisa pessoal o que é esse imediato? A ideia é mudou comunicou. Só que é o seguinte quando você vai para o artigo 233 que fala de multas sobre o CRB ele diz que o indivíduo será multado quando não providenciar o que está previsto no artigo 123 no prazo de 30 dias. Então mesmo esse parágrafo dizendo que as mudanças são imediatas o próprio artigo 233 que determina a multa pelo não cumprimento desse prazo diz que tudo é do prazo de 30 dias. Beleza? Então se você duvidar a característica dele no prazo de 30 dias você mudou por 25 dias o cara chega lá esse prazo foi de 25 dias tem que ser de imediato é muito aí você diz não é mesmo o artigo 233 me dá o prazo de 30 dias mais de 30 dias então se eu fiz isso em 25 27 38 dias eu não posso ser votado entenderam aí muito bem vamos lá agora agora o parágrafo segundo no caso de transferência de domicílio ou residente no mesmo município mas a gente tinha palavra o proprietário comunicará um novo endereço no prazo de 30 dias e aguardará um novo licenciamento para alterar o CLA ou seja quando ele for no próximo ano ele mudou hoje no próximo ano você vai ter um novo CRB no próximo ano já vem a mudança de endereço aí você não precisa expedir o novo CRB anterior e ao para ficar tudo munitivo todo mundo tudo registrado certo bem terminamos CRB perdão certificado de registro veicular como eu disse você tem o CRB e você tem o licenciamento você tem o registro e você tem o licenciamento então o artigo de 30 ele fala do licenciamento do veículo então vamos lá o dispositivo fala do licenciamento então é gente uma coisa pessoal licenciamento é outro veículo automotor elétrico articular remoto sem remoto para transitar na via deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do estado ou do distrito federal onde estiver registrado o veículo mais uma vez seu registro tem o licenciado Emmanuel que você acha que eu não precisava pagar IPVA de rebota se você tem IPVA IPVA é uma coisa lembre-se quando lembra que eu tô com um carro você tem uma motocicleta uma motoneta vem assim IPVA aí vem a parte licenciamento então veja o repórter ou o semirepoque ele não vai pagar IPVA mas obrigatoriamente ele vai pagar o licenciamento para circular as vias tranquilo obviamente mais uma vez se eu não preciso registrar eu também não preciso licenciar o veículo de uso no caso de transferência de residência ou domicídio é valido durante o exercício o licenciamento de origem vimos isso no dispositivo passado o CLA será expedido ao veículo licenciado vinculado ao CRV aquilo que eu disse eu junto os dois documentos e tem um só CRLV o primeiro licenciamento obrigatoriamente será feito o que? simultaneamente ao registro é obrigatório o corte do CLA é obrigatório o corte do CLA então todo ano todo ano você precisa licenciar o seu veículo tanto o CRV o CRV quando eu junto os dois eles se tornam o corte obrigatório e eu não cortar o CRV artigo do 32 caneta 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 tá certo? então eu vou cortar eu vou dar uma dica que você está apertado vejam só uma dica muita gente se preocupa por exemplo que você sempre pagar logo o PVA logo em fevereiro o pessoal não vê assim ah eu não pagar o PVA alguém pede empréstimos para pagar o PVA porque acha que se não pagar o PVA naqueles três meses fevereiro março abril vai ser multado se liga não é assim não eu só posso ser multado se eu não cortar o CRLB de agora sim não é assim você tem placas pessoal e você nas placas por exemplo minha placa é zero eu tenho um prazo prazo no CRLB antigo entenderam aí que eu não preciso pedir empréstimo é chorar pro meu sonho pra minha sobra com a minha tia pro meu amigo bicho eu tenho que pagar não tu verifica lá no site do DETRAN qual é o prazo limite de acordo com a numeração da placa um dois três prazo é esse tem até o que maio quatro cinco seis até juiz sério oito até julho nove zero até agosto então se a minha placa é zero eu posso pagar tudo aqui até quando até agosto então isso é o bizu se liga o bizu meu diretor aqui tá tudo claro eu tenho prazo eu tenho prazo o estado tem que dar o prazo pra pagar o estado é assim e pronto não tá certo não pode tá beleza tranquilo outra coisa que eu vou dar o bizu preste atenção porra eu tenho que pagar esse PVA porque senão meu carro vai ser apreendido pode não não pode ser apreendido porque a instituição diz lá depois eu digo que eu não tô lembrando que diz que é para os tributários não se pode haver apreensão do bem IPVA é tributo se é tributo eu não posso apreender o bem então se você tá com o seu veículo com IPVA atrasado não pode entrar nem a polícia apreender se eles apreenderem cabe uma ação por constrangimento ilegal porque não pode falar do pagamento do tributo gerar apreensão do bem entenderam aí se o que que ele vai fazer ele vai apenas autuar você mas não pode perder se ele aprender entre a coação contra o da grana porque isso é totalmente ilegal beleza vamos lá com isso nós encerramos não é a questão do licenciamento na próxima aula a gente vai ver as chamadas penalidades aí a gente vai ver fração grave gravíssima média os valores vamos trabalhar suspensão vamos trabalhar apreensão de veículos cassação da carteira nacional de adultação tá então tudo isso nós vamos tratar em penalidade tá que vamos trabalhar no próximo aula então por enquanto por hoje ficamos por aqui dicas importantes aí pra você aí não só pra tua vida mas para os teus estudos então se liga aí nas dicas pessoal valeu até a próxima por mais uma reunião da Jornal até mais tchau tchau tchau